Boa tarde, pessoal! Na aula de hoje de Ciências, nós vamos lembrar um pouquinho sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, vocês vão pegar o livro de Ciências de vocês e vão abrir lá na página 32, certo? Nessa página tem o Volta e Revira, que é o momento de nós lembrarmos tudo o que nós aprendemos sobre os animais vertebrados e invertebrados, certo? Então, peguem o livro de vocês, abram nessas páginas para nós começarmos a aula de hoje. Nesse primeiro momento, tem um quadrinho rosa no livro de vocês com algumas informações que são lembretes para vocês reforçarem o que nós aprendemos. Nele diz o seguinte. Os animais vertebrados apresentam um esqueleto com crânio e coluna vertebral, por isso eles recebem o nome de vertebrados. Os animais vertebrados são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Os animais invertebrados não têm crânio nem coluna vertebral, por isso recebem o nome de invertebrados. E os animais invertebrados existem de muitos tipos. Lembrando um pouco dessas informações, vocês vão, no primeiro exercício, escolher alguém aí da sua casa que seja disponível e possa jogar com você um jogo. Então, entre na atividade interativa e lá tem um jogo bem bacana para ser jogado com alguém. Então, você vai escolher alguém aí na sua casa para jogar esse jogo sobre os animais vertebrados e invertebrados. Depois, você vai responder algumas perguntinhas que tem aí na páginas 32 e 33. Então, sobre o corpo do peixe. Depois, vai preencher um verdadeiro e falso sobre os animais vertebrados e invertebrados. Façam tudo com atenção, capricho, qualquer dúvida que vocês tiverem. Estou lá na página da turma para ajudar vocês. Um grande beijo e um ótimo final de semana. Um grande beijo e um ótimo final de semana.